Hoje são 30 de abril de 2012, segunda-feira Brasília DF. Amiga internauta, como você sabe, como você sabe, houve recentemente uma reforma ortográfica da língua portuguesa. E essa reforma trouxe inúmeras inovações, inúmeras mudanças. E essa reforma passará a ter vigência, de fato, a partir do dia 1º de janeiro de 2013, ano que vem. Por enquanto, você pode fazer uso das regras antigas e das regras atuais. Mas a reforma só passará a ter vigência, de fato, a partir de 1º de janeiro de 2013. Gostaria aqui de fazer uma longa explanação. Infelizmente, o YouTube só me concede 15 minutos. E em 15 minutos, não se faz quase nada, a não ser soltar um peido. Mas aqui eu vou explicar uma coisa. Muita gente por aí, muita gente no Brasil, está propagando inverdades acerca da reforma. Dizem, por exemplo, e aqui eu escolhi um ponto hoje para derrubar esse erro. Dizem por aí que os encontros consonatais, ou, desculpem, os encontros vocálicos, os ditongos orais decrescentes, abertos, eu, ei e oi, com a reforma ortográfica, estes encontros que aqui estão perderam o acento gráfico, o acento agudo. Ou seja, dizem por aí que eu, ei e oi não serão mais acentuados graficamente. Isso é uma inverdade, é uma mentira, é uma falsidade. Não existe. Não é assim. E eu vou explicar daqui agora. Após este vídeo, você, amigo internauta, não terá mais dúvida alguma. Vamos lá. Como eu já afirmei, dizem por aí que os ditongos orais decrescentes, abertos, eu, ei e oi, não serão mais acentuados graficamente. Ou seja, perderão o acento agudo aqui, esse acento agudo. Não serão mais acentuados. Dizem por aí. Só que isso não é verdade. É uma mentira. Uma mentira que vem por desconhecimento das regras da reforma. Não é verdade. O que é verdade? É bem simples. Basta você, amigo internauta, gravar uma coisa. A reforma ortográfica só derrubou o acento agudo gráfico que aqui está, nestes encontros, eu, ei e oi, quando estes encontros aqui estiverem em sílabas tônicas dentro de um vocábulo, de uma palavra paroxítona. Só isso. Então, aqui, vamos aqui. Grave bem, cara internauta. Só isso aqui, nada mais. A mudança foi pequena em relação aos encontros aqui. Foi pequena e não grande. Muito bem, repetindo. Se estes encontros aqui, se estes ditongos orais, decrescentes abertos, eu, ei e oi, estiverem na sílaba tônica de uma palavra paroxítona, aí sim, não haverá mais o acento gráfico agudo. E, em relação às outras palavras, por exemplo, palavras oxítonas, se estes encontros estiverem em sílaba tônica de palavras oxítonas, de palavras proparoxítonas e de monossílabos tônicos, aí sim, estes encontros continuarão com acento gráfico agudo. Percebeu, amigo internauta, que a reforma não derrubou totalmente os acentos agudos nos encontros eu, ei e oi? Não derrubou. Não derrubou. Apenas quando eles estiverem formando aqui palavra paroxítona. Aí sim. Vamos aqui, então, ao exemplo. Jiboia. Vamos pegar jiboia. Vamos fazer a separação silábica para que possamos entender melhor. Jiboia é uma palavra que tem três sílabas. Jiboia. Olha aqui, oi. Olha aqui o encontro aberto aqui. Oi. Ditongo, decrescente, oral, aberto. Jiboia é uma palavra paroxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte está aqui, na penúltima sílaba. Jiboia é uma palavra paroxítona. Aqui, o a é a sílaba, é a sílaba final, a última sílaba. Aqui temos a última sílaba. Aqui temos a penúltima sílaba. E aqui temos a antepenúltima sílaba. E jiboia é uma palavra paroxítona, porque a sílaba mais forte está na penúltima aqui, ó. Penúltima sílaba. Jiboia. Muito bem. Então, com a nova reforma, que vai ter vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2013, como este encontro aqui, ditongo, decrescente, oral, aberto, oi, está aqui, está na penúltima sílaba, ou seja, faz parte de uma palavra paroxítona, então, ó, o acento aqui que havia, que ainda há hoje em relação à regra passada, não haverá mais. Então, jiboia, de acordo com a nova reforma, não tem mais acento aqui, agudo, no O, do ditongo, decrescente, oral, aberto. Não tem. Com a nova reforma, não tem. Palavra paroxítona. Penúltima sílaba. Olha aí. O encontro aqui, ó, caiu na penúltima sílaba. Palavra paroxítona. Então, não terá mais o acento sobre a vogal O, certo? Entendeu, internauta? Como é simples. Ideia. É a mesma coisa. I. Vamos separar aqui. I. Dei. Ia. Pronto. Olha aqui. I. Dei. Ia. Uma palavra com três sílabas. Três sílabas. Aqui é a última sílaba. Aqui é a última sílaba. Aqui. Dei. É a penúltima sílaba. E aqui é a antepenúltima sílaba. O encontro, o ditongo, oral, decrescente, aberto, está aqui, ó. Caiu. Como ele caiu numa, na penúltima sílaba, formando uma palavra paroxítona, então, pela nova, pela nova reforma, não haverá mais o acento agudo gráfico aqui, ó. Ideia. Então, ideia não terá mais acento. Por quê? Porque este grupo aqui, o ditongo, oral, decrescente, aberto, caiu na penúltima sílaba. Então, se caiu na penúltima sílaba, não terá mais acento. Olha aí. Palavra paroxítona. Não terá mais acento. Então, só caiu nesse caso, quando figura em palavra paroxítona. E se não for paroxítona, a palavra não for paroxítona, o acento agudo cairá? Não, não cairá. Continua o acento. Quer ver o exemplo? Vamos aqui. Chapéu. 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 Olha aí. Chapéu. Ora, chapéu é uma palavra que tem duas sílabas. Aqui você tem a última sílaba e aqui a penúltima sílaba. Chapéu não é uma palavra paroxítona. É uma palavra oxítona. Porque o acento tônico mais forte cai na última sílaba. Diferentemente da de jiboia. Percebeu, amigo internauta, a diferença? Pois bem. Como chapéu é uma palavra oxítona e não paroxítona, é oxítona e não paroxítona, então, o acento agudo gráfico aqui, o acento gráfico, permanece no grupo. É o aberto. Chapéu. Permanece o acento. Por que a palavra oxítona? Viu, internauta, a diferença? O acento só cairá nestes encontros aqui se eles estiverem em palavras paroxítonas, em sílabas paroxítonas. Percebeu como é fácil? É simples. Nos demais casos, sempre o acento continuará. Aqui, chapéu. Não é uma palavra paroxítona, é oxítona. Então, continua o acento na vogal é chapéu. Aqui, vamos colocar aqui outra. Papéis, a mesma coisa. Papéis. Papéis. Você tem pa-pés. Olha aí o acento. Papéis. Aqui está o EI. Aqui, EI. Papéis. Papéis. É uma palavra oxítona. Por quê? Porque o acento aqui, tônico, a sílaba mais forte, é a última. Aqui, é uma palavra oxítona. Papéis. Ora, se este encontro cai dentro de uma palavra oxítona, oxítona, então, o acento continuará. Só vai perder o acento se estiver sem palavra, se estiver em palavra, para oxítona, penúltima, e não na última. Se estiver na última, continuará com o acento gráfico, agudo. Aqui está. Papéis. Corretíssimo. Agora, é assim que se escreve, e depois de janeiro, também será assim que se escreve. Da mesma forma. Papéis. Réu. Réu. A mesma coisa. Réu. Réu. É uma palavra, é um monossílabo. Monossílabo tônico. Monossílabo tônico. Réu. Forte. Tônico por quê? Porque é forte. Monossílabo tônico. Monossílabo por quê? Mono. Uma só sílaba. Réu. É uma palavra não divisível. Não se divide em nada. É apenas aqui, é apenas um monossílabo. Uma só sílaba. Então, ó, estes encontros aqui, ó, de tongos orais decrescentes abertos, que figurarem em monossílabos, não perderão o acento não. Aqui está. Réu continuará com acento. Com acento aqui agudo, com acento gráfico. Por quê? Porque continuará, porque é um monossílabo tônico, não é uma palavra paroxítona. Entendeu, amigo internauta? Como é simples. É só isso. Vamos aqui, outro exemplo. Alcaloídico. Pronto. Alcaloídico. Opa, vamos separar aqui a sílaba. Alcaloídico, ó. Al-ca-loi-dico. Aí. Al-ca-lo-ídico. Muito bem. Aqui, ó, nós temos aqui, esta palavra aqui, este vocábulo, e o acento dele, o acento tônico, a sílaba mais forte, recai aqui na antepenúltima sílaba. Alcaloídico. Lói é a sílaba mais forte. Então, aqui nós temos, ó, a última sílaba, a última sílaba, aqui nós temos a penúltima sílaba, e aqui nós temos a antepenúltima sílaba. Ora, o acento tônico aqui, a sílaba mais forte, cai aqui na antepenúltima sílaba. Se cai na antepenúltima sílaba, então, alcaloídico, é uma palavra pro-paro-cítona. Se ela é pro-paro-cítona, então o acento, o acento aqui, vai continuar, mesmo depois da reforma. A partir da vigência da reforma, melhor dizendo, em 1º de janeiro de 2013. Vai continuar o acento. Por quê? Porque este encontro aqui, o ditongo oral decrescente e aberto, não caiu em sílaba, em palavras paro-cítonas, em sílaba paro-cítona. Não. Caiu em sílaba, na antepenúltima sílaba, em sílaba pro-paro-cítona. Este vocábulo, ele é pro-paro-cítono, e não paro-cítono. Portanto, o acento continua. É bem simples. Não há como errar. A reforma só mudou uma coisa nestes encontros aqui. Só uma coisa. Estes encontros, repetindo, perderão o acento, o acento agudo gráfico. Aqui está. Eu, ei e oi, só perderão este acento aqui, se estiverem em palavras paro-cítonas. Paro-cítonas. Pronto. Se estiverem em palavras paro-cítonas, aí sim, perderão este acento gráfico. Tá? O acento agudo. Nos outros casos, se as palavras forem, se as sílabas fortes forem, oxítonas, pro-paro-cítonas, e monossílabos, monossílabos tônicos, aí não. Nesses casos aqui, nesses casos aqui, o acento continuará. Aqui, o acento, menos o acento, vai cair. O acento vai cair. Tá? O acento aqui, vai cair. O acento cai. Menos o acento. Quando estas palavras, figurarem, estas palavras, melhor dizendo, estes encontros decrescentes, orais abertos, figurarem em sílabas paro-cítonas, em palavras paro-cítonas, aí sim, o acento cai. Tá? Agora, nos outros casos, quando eles figurarem, estes encontros, em palavras oxítonas, pro-paro-cítonas, e monossílabas, monossílabos tônicos, aí não. Aqui, neste caso aqui, nestes casos, o acento continuará. O acento continuará. Portanto, é, em verdade, é mentira, de que, a reforma, eliminou, o acento gráfico agudo, nos encontros, eu, ei, e oi. Não é verdade. E aí está, a explicação. Não há como errar. Não há como errar. E muito obrigado. ão, a explicação. Obrigado.